Se você está buscando desenvolver uma habilidade nova e não sabe muito bem por onde começar e quer fazer isso da melhor maneira possível, da maneira mais rápida, da maneira mais simples e prática possível fica por aí que esse é o tema do vídeo de hoje Olá, esse é mais um vídeo aqui na Rega Academy eu sou o Alessandro e nesse vídeo quero te mostrar uma maneira de como você pode acelerar o desenvolvimento de uma habilidade para você crescer e se desenvolver melhor na sua carreira, no seu negócio para tocar a sua empresa de uma maneira muito mais inteligente para a gente entender, quando a gente fala de desenvolvimento de habilidade tem pesquisas que mostram que para uma pessoa ser considerada um especialista em qualquer área que seja ou ser considerada um profissional de referência, esporte, arte, treinamento, gestão de recursos humanos, liderança há um mínimo pré-requisito de cerca de 10 mil horas de prática isso aí dá mais ou menos 10 anos de carreira para uma pessoa ser considerada um especialista porque normalmente é nesse espaço de tempo que a pessoa vai conseguir vivenciar uma quantidade de situações diferentes que possam consolidar essas habilidades dessa pessoa que essa pessoa tenha de fato vivência ao longo do tempo a ideia aqui é te dar algumas sugestões e algumas opções para que você ao invés de demorar 10 mil horas ou 10 anos talvez demore uma quantidade menor para que você possa acelerar e alavancar o que você tem ao seu redor para desenvolver qualquer habilidade que você queira uma das coisas que a gente precisa entender é que quando a gente fala de especialistas, de artistas, de pessoas de referência, de esportistas de sei lá, qualquer pessoa entre aspas famosa que você considera como sendo um grande especialista essa pessoa não nasceu feita talvez ela tinha uma habilidade, uma aptidão, um talento natural mas isso só foi desenvolvido pela prática então muitas pesquisas também mostram que pessoas de referência, especialistas, eles não nascem ao acaso eles são feitos intencionalmente as pessoas se constroem, as pessoas investem em si mesmas para serem melhores e investem de uma maneira consistente esse é um ponto importante e para a gente começar a falar disso uma das coisas que você já pode começar a fazer para desenvolver uma habilidade de uma maneira mais acelerada, mais ágil é você desenvolver habilidades que outras pessoas já desenvolveram e também habilidades que outras pessoas já descobriram como fazer porque aí você aproveita essa experiência essa vivência que outras pessoas já tiveram e traz para a sua realidade de trabalho outra maneira também ainda nessa linha é você utilizar bases de conhecimento bases de dados para você aprender o máximo possível de uma maneira mais fundamentada possível e você vai ser capaz também de identificar qual é a melhor técnica qual é o melhor método para você utilizar para o seu próprio desenvolvimento tenho certeza que existem muitas pesquisas muitos estudos, muitas pessoas que você conhece e que são especialistas que já desenvolveram técnicas e métodos para desenvolver habilidades e elas fazem isso de uma maneira consistente ou seja, você pode pegar esse mesmo racional esse mesmo princípio aplicar no seu dia a dia para desenvolver uma habilidade de uma maneira mais rápida e vou dar um exemplo quando eu comecei o RH Academy uma das minhas preocupações era na clareza do conteúdo e era principalmente assim como que eu aprendia a construir um vídeo com início, meio e fim que as pessoas entendessem então eu cheguei estudei métodos de outras pessoas que faziam, já produziam conteúdos identifiquei padrões e trouxe esse padrão para o meu dia a dia na gravação dos conteúdos do RH Academy isso foi um ponto de partida que com a repetição eu fui capaz de desenvolver o que eu hoje considero uma habilidade razoável para gravar conteúdo aqui para o RH Academy uma outra dica uma outra sugestão sugestão número 2 é você praticar com um objetivo específico e bem definido em mente depois que você já entendeu qual é a técnica qual é o método qual é o passo a passo para essa habilidade você vai ser capaz de fatiar dividir essa habilidade grande em partes menores e aí você vai praticar vai colocar na prática vai exercitar isso com um objetivo definido vou dar um exemplo também quando eu comecei a RH Academy meu objetivo definido era como que eu me comunico de uma maneira clara simples e prática para que as pessoas entendam o que eu estou falando porque é um conteúdo que às vezes não é tão fácil de entender então eu foquei nisso quando eu considerei que eu já estava bom minimamente bom e eu usei as evidências nos comentários dos vídeos para saber você explica de uma maneira super clara eu entendi na primeira vez isso significava que eu já tinha alcançado um nível que na minha avaliação estava ok parti para a próxima ou seja um novo objetivo intencional um objetivo específico e bem definido então essa é a dica número 2 tenha uma prática orientada para um objetivo específico para você colocar e aprender e desenvolver essa habilidade uma outra sugestão que certamente faz parte do desenvolvimento de uma habilidade que é a dica número 3 é saia de uma maneira consistente da sua zona de conforto quando a gente fala de aprender o aprendizado em si ele não é algo muito confortável eu li há um tempo atrás que a sensação quando a gente vai aprender algo novo é a sensação de pular de paraquedas sem o paraquedas ou seja a gente está caindo e está sem chão então parte do processo de desenvolver uma habilidade nova é você se colocar frequentemente consistentemente fora da sua zona de conforto para que você aprenda o que você precisa melhorar e vá melhorando para que você expanda cada vez mais essa zona de conforto isso faz parte é pré requisito para você desenvolver uma habilidade de uma maneira mais acelerada quanto mais desconfortável você tiver mais capaz você for de reconhecer os desconfortos e identificar potenciais erros e corrigir esses erros melhor vai ser o seu desenvolvimento mais rápido você vai desenvolver habilidades a sugestão número 4 é que você utilize a atenção plena para suas ações ou seja atenção plena é focar única e exclusivamente naquilo que você está fazendo no momento em que você está desenvolvendo uma habilidade e quando eu falo desenvolver habilidade pode ser estudar pode ser desenvolver uma habilidade de pensamento pode ser aprender um conteúdo novo pode ser sei lá fazer um exercício físico praticar um movimento do seu esporte favorito ou seja foca só naquilo e tenha só aquela atividade aquele foco em mente durante um tempo pré-determinado porque eliminando essas distrações e exercitando a atenção plena certamente você vai estar totalmente engajado nesse treinamento desta habilidade e você vai ter um desenvolvimento bem maior no menor espaço de tempo dificilmente você vai ter um desenvolvimento tão bom assim se a gente ficar toda hora sei lá sabe acessando o celular imagina se eu estivesse gravando o conteúdo aqui enquanto respondia o whatsapp não ia ficar um conteúdo legal então a gente vai precisa exercitar essa disciplina digamos assim ela é bem importante a sugestão número 5 a evidência número 5 é aproveite os feedbacks busque feedbacks e faça os ajustes necessários porque aí você vai alcançar esses objetivos digamos que você tenha um objetivo específico que é bom sei lá eu quero fazer slides ou melhor quero ter vídeos com uma melhor qualidade de gravação qualidade de imagem aqui então quais são os feedbacks eu vou assistir o meu vídeo vou ver que a minha imagem não ficou tão bem legal sei lá não estava tão bem enquadrada então meu objetivo específico seguinte vai ser enquadrar muito bem essa imagem do vídeo e eu vou utilizar as gravações subsequentes como feedback aqui está bem enquadrado aqui não está tão legal faço ajustes a todo momento então esses ajustes eles vão sendo incorporados eu vou trazendo isso para a minha realidade eles se tornam o novo padrão de qualidade e a partir daí eu vou incorporando isso tudo no desenvolvimento dessas habilidades dessas competências e a gente vai ficar fica muito mais fácil eu alcançar o meu objetivo eu consigo alcançar esse objetivo de uma maneira muito mais rápida a sugestão número 6 é desenvolver ou criar apresentações ou mapas mentais que podem te ajudar a simplificar um conteúdo eu faço muito isso e aí uma das coisas que eu percebi ao longo desse período que eu começo a gravar vídeos construo as aulas do treinamento presto consultoria eu entendi que se eu desenhar um mapa mental eu quase que cria um passo a passo uma relação de causa e efeito isso faz com que eu seja muito mais produtivo e principalmente consiga aprender algo de uma maneira mais rápida então às vezes se a gente for capaz de colocar as nossas ideias num aplicativo de mapa mental ou mesmo numa série de pontos num caderno a gente vai aprender e vai ser capaz de conectar pontos e áreas diferentes do nosso cérebro e portanto o nosso aprendizado vai ficar mais ágil e por fim aí andando caminhando já para o final desse vídeo uma das coisas que você pode fazer e que ajuda muito a você desenvolver habilidades novas é você alavancar habilidades que você já tem ou seja qualidades que você já tem que já são pré-existentes no seu dia a dia e nas suas características pessoais e aí fica bem mais fácil e bem mais rápido para você adquirir uma nova habilidade que tem uma conexão direta com uma capacidade que você já tem vou dar um exemplo também de uma das coisas que eu aprendi nesses últimos anos eu aprendi que para mim eu tenho uma habilidade de desenhar conceitos então eu consigo pegar por exemplo um conceito abstrato e transformar ele num desenho simples isso me ajuda a explicar para outras pessoas e também aplicando essa mesma técnica para mim mesmo eu consigo aprender mais rápido então quando eu utilizo essa minha habilidade que é desenhar conceitos para entender uma outra atividade uma outra habilidade que eu ainda não sei eu estou conectando eu estou alavancando uma qualidade minha para mim mesmo e aí essa é a forma em que gera o meu maior aprendizado no menor espaço de tempo que eu minimamente consigo discutir um assunto que eu não conhecia depois de ter estudado por um pouco tempo utilizando essa mesma técnica mas veja que isso eu descobri ao longo do tempo a sugestão que eu te dou aqui é que você identifique quais são as habilidades que você já tem que você considera que você já é bom e utilize essas habilidades essas capacidades para alavancar o seu dia a dia e o seu próprio aprendizado por fim a mensagem final desse vídeo acho que é bem interessante até rascunhei aqui na minha colinha você deve estar me vendo olhando para o lado aqui é que para a gente se tornar especialista ou para se tornar bom ou para desenvolver uma habilidade em um nível altíssimo principalmente se você é um empresário se você é dono de uma empresa se você é um líder se você é um gestor vai levar um tempo isso é natural a questão é que certamente esportistas talentosos artistas talentosos eles precisaram de muito tempo e de muita prática e de muita repetição para chegar no nível de desempenho e de desenvolvimento que eles têm então isso a aplicação o empenho o treinamento e a repetição fazem parte de qualquer processo de aprendizado qualquer processo de desenvolvimento a minha provocação aqui a minha sugestão é que você descubra aquilo que você quer aprender e foque muito naquilo que você quer aprender para ser a pessoa o profissional o empresário que você quer ser e aí utiliza essas sete dicas que eu te apresentei para desenvolver essas habilidades que você precisa no menor espaço de tempo beleza bom era isso para esse vídeo espero que você tenha gostado desse conteúdo se você quiser conhecer mais sobre isso e outras opções e soluções para empresas acessa o rhacademy.com.br lá tem muita coisa legal tenho certeza que você vai encontrar vários conteúdos que podem te ajudar muito lá beleza eu te vejo no próximo vídeo se você quiser me acompanhar também é só me seguir no instagram todos os links aliás as minhas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo era isso aí por hoje até o próximo conteúdo até mais tchau tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma